É hora de casa, Arão da Moda, aqui no Feminíssima E hoje temos todas as cores Todas Já tá colorida, né? Ah, eu vi, já era proposta É floral e colorido Vestidinho floral, com blazer colorido, não tem coisa melhor, não é? Não tem coisa melhor E vocês não tem noção do que tem nessa arara Já que estamos falando do vestido da Angélica Vamos mostrar esse aqui Que ele é o mesmo modelo, a Angélica É o mesmo modelo, até vou levantar aqui pra mostrar um pouquinho E o floral vai estar muito em alta, não é? Demais, querido Olha aqui, gente E longo, né? Tá, ele é transpassado, longo A Angélica colocou um blazer e ficou ótimo Aqui, já que estamos falando em vestido, tem esse tom de azul Os azuis também vão estar super em alta, não é, Angélica? Ó, tem a opção de usar com o cinto É um viscolinho E tem, ó, os botõezinhos aqui na frente, né? Olha aqui, gente Não, e fresquinho, né? Bem fresquinho, romântico, uma manga bem romântica, linda, que é bem tendência Agora, ó, não sei nem por onde começar Vamos lá, vamos pensar pelo chemise O chemise, bem versátil Olha que lindo esse chemise Mas o que é essa cor? Não, o que é esse tom de... é um pêssego? Nós chamamos de pêssego Nós chamamos de pêssego, mas também, né? E a gente ama usar um chemise aberto por cima de uma calça cargo Sim, sim Essa calça cargo tá maravilhosa, não é? Uma outra tendência muito forte, gente É o vestido por cima da calça... da calça de alfaiataria ou jeans Então ele fechado e a calça jeans ou ele fechado só os dois botões da frente Isso, exatamente Que fica lindo, não é, Angélica? E a calça jeans que é perfeito Vamos abrir um parêntese que as calças jeans do Casarão na Moda são perfeitas Muito elastano, são toda cintura alta, muito bonitas Elas fecham bem na cintura, no bumbum Olha, a grisa é muito boa E é importante ter uma calça jeans que diz também, não é? Sim, sim, exatamente Olhem aqui o poá Manga ciganinha, dá pra usar tanto em cima do ombro como ciganinha, não é? Exatamente Uma graça essa blusa Vem com lastex aqui e aqui em cima também Ela tá muito bonitinha E poá também super em alta, gente Aqui, ó, uma combinação que eu olhando Eu vou tirar daqui, tá, Angélica? Posso? Claro, deve Ó, isso aqui, ó, gente Com uma calça jeans e uma t-shirt branca Um luxo Olha que lindo Não fica lindo? Ai, lindo, até nem me correu fazer essa combinação hoje Aqui tem, ó, uma t-shirt branca Que a gente poderia colocar, ó, olha que legal Lá tu encontra tudo aí, ó, tá vendo? Com certeza Tem todas as opções Tem tudo, gente, é impressionante como o casarão da moda tem opções pra todo mundo Blazer aqui, Angélica com o amarelo, ó E o que que veio com esse blazer? Eu coloquei a bermuda Essa bermuda Que ficou bem bacana também A bermuda também de alfaiataria é uma coisa assim que vai estourar Tanto de alfaiataria quanto em jeans Quanto jeans, muito, né? Ela vem direto e eu acho que fica tão arrumado Sabe que eu adoro uma bermuda de alfaiataria com salto, né? Ai, Lili, adoré? E a jeans também com salto Também, também com salto E o blazer, eu acho que fica despojado, fica moderno Aqui, ó, gente, as meninas trouxeram também Pode fazer conjunto todo em crepidu, né, também Um conjunto completo que a gente pode fazer Sendo que esta camisa aqui, ela tem um bordado atrás E ela pode ser usada também com a calça jeans, com a bermuda Ela tem esse bordado e ela dá uma ideia quase de um casaco Ela é encontrada por um casaco, não é, Angélica? Pode ser até no vestido, aquele vestido também, Deus pode usar também É verdade, ó, este vestido aqui Ô, Angélica, ele é um chemise, super prático Muito Ele é, parece um jersey, não é? Tu sabe que o nome é Malha Harmony o nome É, mas tem o toque de um legalete, não é? Lembra muito Para o pessoal que está lá do outro lado, para ter uma ideia Qual é o valor de um vestido desses? R$99,00 Opa! R$99,00 Sério? E temos outros padrões, exatamente Ah, gente, dá para fazer isto aqui Carmen, sabe quanto tem esse blazer? Quanto? R$189,00 Não acredito Sim, um blazer, eu tenho várias cores na loja Não, isso é tão bom, não é, Angélica? Isso é lindo Quando a gente pode também se vestir bem com valores justos, não é? É, inclusive, como tu dissesse, o blazer, como tem várias cores, tu vai usar com short, com bermuda, com vestido Com certeza Eu quero mostrar para o pessoal isso aqui também, ó Lindo Ó, gente, as peças todas conversam entre si Não precisa ser exatamente do mesmo tom Para fazer um look monocromático, ele pode ter uma diferença de tom, mas alonga, fica bacana Sim Fica chique, não é, Angélica? O chemise eu coloquei com um blazer, fica lindo, lindo, lindo esse chemise também com blazer Esse aqui, ó As basiquinhas que a gente ama Isso, temos também todas as cores São coringas, não é? Todas as cores nós temos São peças bem coringas, ó Para vocês verem como tudo conversa entre si, ó Conversa, muito Isso que eu gosto, sabe, Angélica? Porque tu traz uma arara Onde a gente, se a gente fosse parar e se fixar nela, a gente iria montar, sim, uma infinidade de looks, não é? E me diz uma coisa, Angélica, vamos falar das lives de vocês, não é? Acontecendo sempre de terça a sexta Na terça e na quinta as lives são matineiras Que começam às 15 horas Tá E nas quartas e quintas, às 18 Vai dar um sucesso a live, é muito legal mesmo E assim, ó, a guria, sempre as guria pegam um tema específico pra live Mas se você quiser perguntar outra coisa, pode Ai, me esqueci que eu não mostrei uma peça Eu tirei e não mostrei? Nossa, é o... Meu Deus! É o horror concurso É o macacão que a gente ama, o macacão Eu já trouxe um vermelho, na versão vermelho aqui Hoje eu trouxe... Não, e o que veste esse macacão? Porque eu vi o vermelho em ti Foi o vermelho que tu pegou o vermelho, né? Foi o vermelho, exatamente Olha aqui, gente, um macacão é uma peça fácil, prática É, é uma roupa completa, né? E essa cor tá bárbara Linda, né? Quase que eu ia esquecendo dele Ai, eu tava namorando ele de loja Por que tu não me falou? Mas as curiosas... Tem alguma coisa que eu não mostrei aqui? Não, eu não mostrei Ah, não, a Angélica trouxe, ó, gente Pra usar... E este aqui, ó, pra gente combinar com o macacão Se quiser Porque ele puxa aqui na cor, né? Isso Adorei, Angélica Tuas escolhas hoje Gosto sempre Porque eu gosto muito da moda que o Casarão na Moda faz Recebemos muito lançamento, muito vestido, tá? A primavera já chegou no Casarão É só as gurias que faltam Não, e o Casarão na Moda é uma loja perfeita Pra aquela mulher que trabalha Que tem que estar bem vestida Sempre Precisa variar suas roupas Exato Porque lá tu vai e consegue fazer rancho Que sai muito bem servida Ah, sai Daquela mais conservadora Até a mais moderna, mais arrojada E o Casarão na Moda se preocupa também Em ter pessoas que estão sabendo Que estão vendendo E vão saber lhe orientar Eu acho que isso é fundamental É verdade Porque isso é o dia-a-dia da gente, né? Isso Então quem não vive o dia-a-dia da moda Não tem obrigação de entender Com certeza Mas por isso tem as consultoras que vão estar lá Sempre atipos O que a gente quer mais, né? Duas lojas Uma em Porto Alegre E outra em Canoas Na Cristóvão Colombo Não, na Bordini Esquina com a Cristóvão Colombo Com estacionamento Do ladinho da Panvel Super fácil de achar E em Canoas Na Matias Velho De segunda a sábado No sábado até que horas? Até as 18 Até as 18 Não fecha o meio-dia As 10 às 18 Se você não puder ir até lá Entre nas lives Que ficam gravadas Pra você conhecer um pouquinho mais Dos produtos Do Casarão da Moda E também fazer suas compras por lá E também fazer suas compras por lá